E aí, pessoal, vamos estudar a lógica? Pois é, na videoaula passada, a gente começou a estudar a lógica de primeira ordem. A gente viu os elementos nos quais ela quebra a sentença, a gente viu que ela olha dentro da sentença e esses elementos a gente viu que são os nomes, as constantes individuais, os predicados e os quantificadores. E a gente viu também a noção de domínio do discurso. Nessa videoaula, a gente vai começar a exercitar a difícil e sutil tarefa de simbolizar as sentenças do português na lógica de primeira ordem. Vocês já devem ter percebido que a utilidade da lógica depende fundamentalmente da nossa capacidade de simbolizar adequadamente as sentenças. A lógica é um jogo simbólico. Se a gente não fazer esse jogo simbólico, encostar no mundo real, nas coisas que a gente está interessado, a lógica não vai ajudar muito a gente não. Se a gente não souber simbolizar adequadamente as sentenças ou se não soubermos identificar adequadamente um argumento em português, separando corretamente as premissas da conclusão, não vai adiantar muito a gente estudar a lógica. E essa tarefa de simbolização, ela é sutil, difícil e ela não tem tantas regras rígidas assim. Ela depende do bom senso e da prática. Por isso que a gente vai devagar aqui. Não existe atalho para o bom senso. O único caminho é paciência e prática. Então a gente vai aqui devagar e eu espero que vocês leiam o texto e façam os exercícios que a gente sugerir. A linguagem da lógica de primeira ordem, ela é muito mais fácil de ser entendida, lida, do que falada. Ela não é uma linguagem oral, é uma linguagem escrita. Então às vezes eu falando aqui as coisas podem soar mais complicadas do que elas são quando vocês lerem os textos. Ok? Então vamos lá. Considera essas sentenças aqui. E vamos tentar simbolizar elas na LPO. Sentença 1. Todas as moedas no meu bolso são de 50 centavos. Todas as moedas no meu bolso são de 50 centavos. Sentença 2. Alguma moeda sobre a mesa é de 10 centavos. Sentença 3. Nem todas as moedas sobre a mesa são de 10 centavos. E sentença 4. Nenhuma moeda em meu bolso é de 10 centavos. Qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer antes de simbolizar qualquer sentença? A gente precisa de construir uma chave de simbolização. E lembra da videoaula anterior? As chaves de simbolização na lógica de primeira ordem, elas contêm nomes, predicados. A gente precisa colocar lá os nomes, os predicados e o domínio do discurso. Então a nossa chave vai depender das sentenças que a gente quer simbolizar. A gente tem essas quatro sentenças aqui. Quais são os nomes, os predicados que aparecem nelas e qual que é um domínio do discurso plausível de nós considerarmos para essa sentença? É isso que a gente vai fazer agora. Olha, eu estou falando de moedas, né? Todas as moedas em meu bolso são de 50 centavos. Alguma moeda sobre a mesa é de 10 centavos. Então o domínio do discurso tem que incluir as moedas, pelo menos as moedas que estão no meu bolso e as moedas sobre a mesa. Então ele tem que incluir as moedas no meu bolso e as moedas na mesa. Nomes, não tem nenhum nome aqui, não estou dando nome para nenhuma moeda específica, nenhum indivíduo específico. Então a gente não vai precisar de nome nessa chave de simbolização. E quais os predicados? Bom, o que eu estou falando das moedas? Eu estou dizendo que as moedas podem estar no meu bolso, elas podem estar sobre a mesa, elas podem ser de 10 centavos e elas podem ser de 50 centavos. Então eu vou precisar desses 4 predicados. Bom, então a gente pode propor a seguinte chave de simbolização. Olha aqui, domínio. Todas as moedas, tá? Todas as moedas. O domínio do discurso para a nossa simbolização é as moedas. Quando eu falar para todo x, eu estou dizendo para todas as moedas, qualquer moeda. E os predicados? Vamos chamar de BX, o predicado X está no meu bolso. Vamos chamar de MX, o predicado X está sobre a mesa. Olha, você pode escolher a letra que você quiser. Eu estou escolhendo letras que me ajudem a lembrar do predicado B de bolso, M de mesa. C de X é uma moeda de 50 centavos e D de X é uma moeda de 10 centavos. Ok? Então eu vou deixar essa chave de simbolização aqui embaixo como cola para as nossas próximas lousas. Vamos lá. Então, a sentença 1, olha só. Vamos começar com a 1. Todas as moedas no meu bolso são de 50 centavos. A sentença 1 parece requerer um quantificador universal. Afinal de contas, eu estou falando de todas as moedas. Mas veja que o nosso domínio são todas as moedas do mundo. E na sentença 1 eu estou falando de todas as moedas no meu bolso. Que infelizmente não são todas as do mundo. Um quantificador universal diz algo sobre tudo do domínio. Só que a sentença 1, como eu disse, está dizendo coisas sobre as moedas no meu bolso. Como é que a gente pode simbolizar isso? Olha, se eu escrever assim, por exemplo. Então, assim, olha. Para todo x, cx, eu estou dizendo. Para todo x, cx, eu estou dizendo. Todas as moedas são de 50 centavos. Mas eu estou dizendo, se eu escrever assim, eu estou dizendo que todas as moedas do mundo são de 50 centavos. E a sentença 1 diz que todas as moedas no meu bolso são de 50 centavos. Então, a gente precisa resolver essa questão. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar do predicado estar no meu bolso. A gente vai usar não só o predicado ser uma moeda de 50 centavos. Como também o predicado está no meu bolso. Olha só. Repara que a sentença 1 pode ser parafraseada. Ela pode ser parafraseada assim. Então, a sentença 1. Todas as moedas no meu bolso são de 50 centavos. Eu digo a mesma coisa que eu estou dizendo com a sentença 1 através dessa paráfrasa aqui. Para qualquer moeda, se essa moeda estiver no meu bolso, então é uma moeda de 50 centavos. Para qualquer moeda do mundo, se ela está no meu bolso, então ela é de 50 centavos. Isso é a mesma coisa que dizer todas as moedas no meu bolso são de 50 centavos. Então, como é que a gente... Pronto. Agora parece que ficou mais fácil da gente parafrasear essa sentença. A sentença 1. Eu vou... Desculpa. Agora parece que ficou mais fácil da gente formalizar ou simbolizar a sentença. O que eu vou fazer? Para qualquer moeda, se ela estiver no meu bolso, então ela é uma moeda de 50 centavos. Tem um se e então e um quantificador universal antes. Eu vou usar os recursos que a gente tem. Olha, para todo x, qualquer moeda do mundo, do domínio, tá? Se... Eu faço um condicional. Se essa moeda está no meu bolso, se x está no meu bolso, então x é de 50 centavos. Olha, é essa. Quando a gente pega essa sentença, todas as moedas no meu bolso são de 50 centavos. E faz essa paráfrase aqui, percebe que ela significa a mesma coisa que isso. Para qualquer moeda, se ela estiver no meu bolso, então é uma moeda de 50 centavos. A gente consegue entender que essa simbolização aqui é boa, é uma boa simbolização, é adequada para a sentença 1. Qualquer que seja x, aí a gente faz um condicional. Se x está no meu bolso, então x é de 50 centavos. O nosso domínio, olha aqui embaixo na cola, é as moedas. As moedas x variam sobre todas as moedas. Então, para qualquer moeda, se ela está no meu bolso, ela é de 50 centavos. Ou seja, todas as moedas no meu bolso são de 50 centavos. Você talvez pudesse ficar confuso, já que eu estou dizendo que as moedas estão no meu bolso e são de 50 centavos. Você talvez pudesse pensar que uma boa formalização para essa sentença fosse assim, para todo x, x está no meu bolso e x é de 50 centavos. Mas pensa bem, essa sentença aqui diz algo bem diferente que a sentença 1. O que ela está dizendo? Olha, para qualquer moeda, ela está no meu bolso, para qualquer moeda, ela está no meu bolso e é de 50 centavos. Mas essa sentença está dizendo que todas as moedas do mundo estão no meu bolso e são de 50 centavos. E não é isso que a sentença 1 está dizendo. Então, essa não é uma boa formalização. A gente formaliza as sentenças universais afirmativas, que fazem afirmações universais, do tipo da sentença 1, com o condicional. Bom, o que a gente pode fazer, então? A gente pode estabelecer uma regra geral para esse tipo de sentença, para sentenças desse tipo, desse tipo aqui da sentença 1. Qual regra geral? Olha, uma sentença pode ser simbolizada dessa forma aqui, para todo x. Se f de x, então g de x, ou f de x condicional g de x, se ela puder ser parafraseada em português como todo f é g, todos os gatos são pardos, todos os seres humanos são animais racionais, enfim. Todas as sentenças com essa forma de universal afirmativa, a gente simboliza na lógica de primeira ordem, com o quantificador universal, universal, e aí o primeiro predicado como antecedente do condicional e o segundo predicado como consequente do condicional. Então, a nossa sentença 1 é, todas as moedas no meu bolso são de 50 centavos? É, todo B é C. Lembra, B é moeda no meu bolso, C é de 50 centavos. Todas as moedas no meu bolso são de 50 centavos. Então, a gente formaliza usando essa regra. Uma coisa muito importante aqui, plural e singular. Na lógica de primeira ordem, falar todo B é C, é a mesma coisa que falar todos os Bs são Cs. Toda moeda no meu bolso é de 50 centavos. Diz a mesma coisa em português, que todas as moedas no meu bolso são de 50 centavos. Do mesmo jeito que em português a gente pode usar singular e plural, na lógica também a gente pode usar singular e plural, e a gente está querendo dizer isso. Todo é F, é G. Ok? Bom, então a sentença 1 está resolvida. Vamos olhar agora para a sentença 2. Repare que a sentença 2 fala de alguma moeda. 2 está dizendo o seguinte, ó. Alguma moeda sobre a mesa é de 10 centavos. Alguma moeda sobre a mesa é de 10 centavos. Ela fala sobre alguma moeda. E por isso ela evoca o quantificador existencial. Ah, eu tenho alguma moeda na mesa que é de 10 centavos. Ela pode ser parafraseada assim, ó. Está aqui. Há alguma moeda que está sobre a mesa e é de 10 centavos. Olha. Alguma moeda sobre a mesa é de 10 centavos. É a mesma coisa que há ou existe uma moeda na mesa que está sobre a mesa e que é de 10 centavos. Com essa paráfrase fica mais fácil da gente perceber que essa daqui, ó. É uma boa simbolização. Existe um X. Existe um indivíduo no domínio. Existe uma moeda, né? O nosso domínio do discurso são as moedas. Existe uma moeda que está sobre a mesa. Existe uma moeda que está sobre a mesa e, conjunção, é uma moeda de 10 centavos. Existe uma moeda de 10 centavos. Então, existe um X. Há uma moeda, há alguma moeda que está sobre a mesa e é uma moeda de 10 centavos. Está aqui. Essa paráfrase que a gente percebe que significa a mesma coisa que a sentença 2, faz a gente perceber que essa daqui é uma boa simbolização para a sentença 2. Então, repara. Olha. Na sentença 1, a gente usou o condicional. A gente usou o quantificador universal e o sim, então, o condicional. Na sentença 2, a gente usou o quantificador existencial e o operador lógico proposicional que apareceu ali foi a conjunção, não foi o condicional. Isso é importante a gente perceber. Eu poderia ter dito, por exemplo, assim, se eu tivesse formalizado com o condicional e não com a conjunção, eu teria essa sentença aqui. Existe um X, MX, está sobre a mesa, então, é de 10 centavos. Olha, isso significa algo bem diferente do que a sentença 2 está afirmando. Por quê? Essa sentença está dizendo que existe algo que, se for uma moeda sobre a mesa, existe uma moeda que, se tiver sobre a mesa, então, é de 10 centavos. Mas, lembra da tabela de verdade, da lógica verofuncional, do condicional? Uma sentença condicional é verdadeira quando o antecedente dela é falso, ela vai ser verdadeira. Então, as condições de verdade dessa sentença aqui são bem diferentes das condições de verdade da sentença de cima, da formalizada corretamente. Essa sentença aqui vai ser verdadeira de todas as moedas que não estão sobre a mesa. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer na sentença 2, eu estou afirmando a existência. Existe uma moeda sobre a mesa de 10 centavos. Se não tiver nenhuma moeda de 10 centavos sobre a mesa, essa sentença tem que ser falsa, tá? E a de baixo não será falsa. Eu não vou entrar em detalhes sobre essa diferença. Eu acho que dá para perceber intuitivamente. Mas, se você estiver curioso, tem uma explicação bem detalhada lá no livro, na seção 15.1, tá? Vocês podem dar uma olhada. Então, dada essa paráfrase, a gente pode fazer também uma regra geral de simbolização para sentenças 2, para sentenças do tipo da sentença 2. E ela é assim, ó. Então, uma sentença pode ser simbolizada como existe um X, FX e G de X? Eu peguei F e G como dois predicados genéricos quaisquer. Eu devia até ter colocado as letras enfeitadas aqui, tá? Porque não faz parte da linguagem, e sim da metalinguagem essa definição da regra. Eu pus o F e o G comum, mas pensam que eles são as letras enfeitadas. Uma sentença pode ser simbolizada dessa forma como existe um X, F de X e G de X, se ela puder ser parafraseada em português dessa forma aqui. Algum F é G, ó. Alguma moeda sobre a mesa é de 10 centavos. Ela vai ser simbolizada com essa forma. Então, as sentenças particulares, afirmativas, que fazem afirmações particulares, alguém, algum F é G, ela é simbolizada assim. Alguma moeda sobre a mesa é de 10 centavos. Ok? Então, no nosso caso está aqui. Algum M é D. Alguma moeda sobre a mesa é de 10 centavos. Existe um X, existe uma moeda que está sobre a mesa e é de 10 centavos. Tá bom? Vamos continuar. Sentença 3. A sentença 3 diz o quê? A sentença 3 está dizendo Nem todas as moedas sobre a mesa são de 10 centavos. Essa já é uma sentença negativa. As duas de cima fazem afirmações. Todo é F é G. A segunda, algum é F é G. A terceira está dizendo Nem todo é F é G. Então, ela é uma sentença negativa. Repara que ela pode ser parafraseada de duas maneiras diferentes. Que eu coloquei aqui, ó. A sentença 3. Nem todas as moedas sobre a mesa são de 10 centavos. Pode ser parafraseada assim, três linhas. Não é o caso que todas as moedas sobre a mesa são de 10 centavos. Quando nem todas são. A mesma coisa que eu dizer. Não, todas são. Não é o caso que todas são. Mas eu também posso parafrasear a sentença 3 dizendo assim, ó. Há alguma moeda que está sobre a mesa e não é uma moeda de 10 centavos. Nem todas as moedas sobre a mesa são de 10 centavos. Então, tem alguma moeda lá em cima da mesa que não é de 10 centavos. Essas duas paráfrases, a gente percebe intuitivamente, interpretação de texto, né? Que elas dizem a mesma coisa que a sentença 3. E quando a gente formaliza, quando a gente simboliza essas duas paráfrases, a gente obtém sentenças diferentes na lógica de primeira ordem. A primeira é a negação de uma sentença do tipo da sentença 1. Uma universal afirmativa. Não é o caso que todas as moedas sobre a mesa são de 10 centavos. Então, a gente simboliza assim, ó. Colocam um não. Não é o caso que para todas as moedas, se x está sobre a mesa, então x é de 10 centavos. Não é o caso que todas as moedas sobre a mesa são de 10 centavos. Já de acordo com a paráfrase aqui de baixo, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que há uma moeda que está sobre a mesa e ela não é uma moeda de 10 centavos. É uma formalização parecida com a segunda. A diferença é que ela vai ter uma negação, ó. Vai ficar assim. Existe uma moeda que está sobre a mesa e não, aí eu ponho não, não é de 10 centavos. Existe uma moeda, existe um elemento no domínio, esse elemento está sobre a mesa e não é uma moeda de 10 centavos. Então, ó, a sentença 3, né, como a gente percebe que ela tem duas paráfrases diferentes, mas que significam a mesma coisa, a gente vê que ela tem também duas simbolizações diferentes, mas que na lógica de primeira ordem tem que significar a mesma coisa. A gente não vai ver isso hoje, mas aprofundando o estudo da lógica de primeira ordem, a gente percebe que essas sentenças são equivalentes. e no significado, intuitivamente, elas soam equivalentes. Não é verdade que todo M é D, toda moeda sobre a mesa é de 10 centavos. A mesma coisa que existe uma moeda sobre a mesa que não é de 10 centavos. Então, a gente pode apresentar a seguinte regra de simbolização para sentenças do tipo da sentença 3. Essa daqui, ó. Uma sentença pode ser simbolizada com as duas formas que a gente viu, né, a negação da universal afirmativa, né, não é o caso que todo F é G, não é o caso que para todo X, se X é F, X é G, ou, desse outro jeito aqui, existe um X que é F e não é G, tá. Então, uma sentença pode ser simbolizada de uma dessas duas formas, qualquer uma delas, se ela puder ser parafraseada em português, em uma, com uma dessas duas formas. Nem todo F é G, que é o jeito que está escrito a sentença 3 aqui, a paráfrase mais próxima, literal, que a gente percebe que significa a mesma coisa, que algum F não é G. Então, algum F não é G, existe um X que é F e não é G. Nem todo F é G, não é verdade que todo F é G, tá. Qualquer sentença que puder ser parafraseada, que tem essa forma aqui em português, ela é simbolizada de uma dessas duas maneiras, e essas são maneiras equivalentes, certo? Então, no nosso caso aqui, ó, a gente, a nossa sentença 3, ela é, literalmente, ela está mais próxima dessa, nem todas as moedas sobre a mesa são de 10 centavos, mas ela está mais próxima dessa forma aqui. Nem todo M é D e a simbolização é essa. Mas a gente viu que isso é equivalente a algum M, não a D, alguma moeda sobre a mesa. Não é de 10 centavos, que a gente simboliza assim. Ok? Vamos para a última, para a quarta sentença aqui, da nossa lista. Olha só. A sentença 4, nenhuma moeda em meu bolso é de 10 centavos. Então, ó, A1 é uma afirmação universal, A2, todas as moedas são de 50 centavos, as moedas no meu bolso são de 50, A2 é uma afirmação particular, A3 é a negação, ela diz que nem todos, e a 4, então, é todos, alguma, nem todos, e a 4 é nenhuma. Nenhuma moeda em meu bolso é de 10 centavos. A sentença 4, opa, não virei a página, mas está aqui, ó, a sentença 4, ela pode também ser parafraseada de duas maneiras diferentes. Ela pode ser parafraseada de duas maneiras diferentes. Olha só, dizer que nenhuma moeda em meu bolso é de 10 centavos, é a mesma coisa que dizer que não é verdade, não é o caso, que há uma moeda no meu bolso de 10 centavos. Nenhuma moeda no meu bolso é de 10 centavos. É a mesma coisa que é mentira, não é verdade, não é o caso que há uma moeda de 10 centavos no meu bolso. Essa é uma primeira paráfrase, e uma segunda paráfrase da sentença 4 é a seguinte, ó, nenhuma moeda em meu bolso é de 10 centavos. É a mesma coisa que dizer qualquer coisa que tiver no meu bolso não é uma moeda de 10 centavos. Qualquer coisa que tiver no meu bolso não é uma moeda de 10 centavos. É a mesma coisa que nenhuma moeda no meu bolso é de 10 centavos. Como tem duas paráfrases que a gente consegue perceber que significam a mesma coisa que a sentença 4 a gente também vai ter aqui nesse caso duas simbolizações na lógica de primeira ordem de primeira ordem diferentes. Então, olha, essa de cima aqui não é o caso que há uma moeda no meu bolso de 10 centavos. Então, essa parte depois da negação do não é o caso que é uma sentença do tipo da 2 da afirmativa da particular afirmativa. Então, eu vou simbolizar ela como eu vou colocar um não e aí eu faço a afirmação que ela está negando. Não é o caso que há uma moeda no meu bolso de 10 centavos. Não é o caso que existe um X tal que X é uma moeda no meu bolso e X é de 10 centavos. Certo? Ó, não é o caso que há uma moeda alguma moeda no meu bolso há uma moeda ela está no meu bolso e ela é de 10 centavos. Ah, a outra segunda paráfrase qualquer coisa no meu bolso não é uma moeda de 10 centavos já é mais próxima da da sentença universal. Então, eu vou usar o quantificador universal. Eu vou dizer, olha, para qualquer moeda para qualquer moeda se ela estiver no meu bolso então não. Ó, eu ponho uma negação ela não é uma moeda de 10 centavos. Tá? Ó, qualquer coisa que estiver no meu bolso para qualquer coisa X se ela está no meu bolso então ela não é uma moeda de 10 centavos. Essas duas simbolizações aqui na lógica de primeira ordem simbolizam adequadamente sentenças do tipo 4 que falam nenhum F.A.G. Então, a gente pode obter aqui a regra a regra geral para sentenças desse tipo. Olha, de novo é uma regra dupla porque a gente tem duas paráfrases possíveis. Uma sentença pode ser simbolizada como qualquer uma dessas duas formas aqui, ó. Não existe um X tal que F de X e G de X tá? Ou, para todo X se F de X então G de X se ela puder ser parafraseada como nenhum F é G ou todo F não é G nenhum F é G não existe uma coisa que é F e é G ou todo F não é G para qualquer coisa se ela for F então ela não é G tá? Então, essa sentença ela é uma universal negativa ela fala de ninguém ela fala não para todo mundo nenhum tá? a gente chama ela de universal negativa então com essa com essa regra a gente pode no caso da nossa sentença 4 aqui, ó a gente tem nenhuma moeda em meu bolso é de 10 centavos nenhuma moeda em meu bolso é de 10 centavos ou toda moeda no meu bolso não é de 10 centavos e a gente tem as duas simbolizações que seguem a regra que a gente que a gente viu essas 4 sentenças aqui, ó que a gente aprendeu essas regrinhas elas são muito importantes na história da lógica elas são as famosíssimas proposições categóricas aristotélicas elas tem nomes letras elas são estudadas há 2.500 há mais de 2.500 anos e até hoje existe gente estudando essas essas proposições e a lógica de primeira ordem trata delas delas também elas são sentenças muito comum a primeira delas o primeiro tipo delas aquelas universais afirmativas elas são chamadas de sentença A são aquelas do tipo todo F é G todas as moedas no meu bolso são de 10 centavos todos os gatos são paros a gente simboliza na lógica de primeira ordem assim para todo X se X é F então X é G as sentenças universais negativas ou seja essa última a 4 que a gente viu nenhum F é G ou todo F não é G elas tem o nome de E e elas são simbolizadas conforme a gente viu na regra para todo X se X é F X não é G não existe X que é F e é G as particulares afirmativas a sentença 2 que a gente viu algum F e é G elas são chamadas de I e simbolizadas assim existe um X que é F e é G algum F e as particulares negativas a sentença 3 que a gente viu algum F não é G ou nem todo F é G elas podem ser simbolizadas dessas duas maneiras aqui na lógica de primeira ordem esses 4 tipos de proposições categóricas geraram um 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 quadrado essas sentenças quantificacionais comuns elas são conhecidas então como eu falei como as proposições categóricas e elas representam o início da lógica a lógica como disciplina começou com essas sentenças talvez vocês tenham ouvido falar no termo silogismo o que é um silogismo ou lógica silogística às vezes a gente ouve falar isso um silogismo é um argumento desses que a gente conhece restrito a essas sentenças no qual todas as sentenças do argumento tanto as premissas quanto a conclusão são proposições categóricas de um desses 4 tipos que a gente viu e a lógica aristotélica também chamada de lógica silogística é um sistema formal que dado qualquer silogismo consegue decidir se ele é válido ou inválido foi o primeiro sistema formalizado de lógica que a gente tem notícia a gente não vai estudar esse sistema especificamente porque ele ele está incluído na lógica de primeira ordem ele é uma parte da lógica de primeira ordem que a gente que a gente está estudando mas se você quiser aprender um sistema bem simples rápido perfeito para a lógica silogística para a lógica aristotélica que até amplia um pouquinho ela tratando não só das proposições categóricas mas colocando proposições com nomes também eu recomendo para você o sistema do teste estrela do Harry Gensler e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para vocês acessarem caso vocês tenham interesse não faz parte do assunto da nossa disciplina mas é bem é bem bacana tá é bom essas sentenças essas quatro elas são organizadas o pessoal começou os lógicos medievais organizaram essas sentenças de um quadrado que ficou muito famoso até hoje o pessoal estuda isso tem um congresso contemporâneo que ocorre periodicamente sobre o famoso quadrado das oposições que é esse aqui o quadrado das oposições é uma maneira de organizar e entender essas proposições categóricas a gente colocou as quatro num quadrado aqui então no canto superior esquerdo estão as universais afirmativas ao lado superior aqui as universais afirmativas aqui as universais negativas todo F é G nenhum F é G aqui embaixo do lado esquerdo algum F é G as particulares afirmativas e aqui embaixo do lado direito as particulares negativas algum F não é G o lado superior do quadrado tem duas proposições universais a afirmativa A e a negativa E o lado inferior tem duas proposições particulares a afirmativa I e a negativa O a relação entre as sentenças que ficam lado a lado ou seja de A com E e de I com O ela é chamada de contrariedade A é contrária a E e I é contrária a O a relação entre as sentenças duas proposições contrárias elas são semelhantes com relação a quantidade ou elas são ambas universais aqui universal afirmativa e universal negativa ou elas são ambas particulares particular afirmativa e particular negativa então elas são semelhantes com relação a quantidade mas elas são distintas com relação a qualidade uma é afirmativa e a outra é negativa uma é afirmativa e a outra é negativa tá ó o lado esquerdo agora então essas relações a sentença a relação de contrariedade é a relação entre as sentenças que ficam lado a lado agora vamos olhar para os lados desse quadrado o lado esquerdo tem sentenças afirmativas e o lado direito tem sentenças negativas tá o lado esquerdo tem as duas proposições afirmativas aí isso e o lado direito as duas negativas é é e ó a relação entre as sentenças que ficam uma em cima da outra né é chamada de subalternação essa aqui aí é subalterna da A e a O é subalterna da E por quê? porque a A é uma universal afirmativa fala de todos aí é como se fosse um pedaço dela né ela fala de algum é uma particular afirmativa a E é uma universal negativa fala de nenhum e a O diz que algum não é fala de uma parte dela duas proposições em que uma é subalterna da outra são semelhantes com relação a qualidade ou as duas são afirmativas ou as duas são negativas mas são distintas com relação a quantidade uma é universal a outra é particular aqui também uma universal a outra é particular e por fim a última relação do quadrado é dada pelas diagonais pelas diagonais é a relação de contrariedade ou seja a sentença A universal afirmativa ela é contraditória com a sentença do tipo O que é a particular negativa e a sentença E que é a universal negativa ela é contraditória com a sentença E que é a particular afirmativa as sentenças contraditórias não são semelhantes sem nada então essa aqui é A diverge da O tanto na qualidade quanto na quantidade A A é universal A O é particular A é afirmativa A O é negativa e a mesma coisa com A E elas divergem na quantidade e na qualidade e se você reparar bem na simbolização que eu coloquei aqui em cinza na lógica da lógica de primeira ordem dessas sentenças a gente vê que uma é a negação da outra Olha A universal afirmativa é todo F é G é para todo X se X é F então X é G Já a particular negativa contraditória dela é a negação disso a não é verdade e para todo X se X é F X é G A relação de contraditoriedade é dado pelo símbolo da negação da sentença inteira na lógica de primeira ordem aqui com essas duas é a mesma coisa a particular afirmativa é algum F é G existe um X que é F é G e a universal negativa é a negação disso não existe um X que é F é G não existe X que é F é G tá os lógicos é há literalmente séculos séculos de tradição sobre os estudos sobre o quadrado das oposições com um monte de resultados e coisas interessantes os lógicos tem uma espécie de fascínio inexplicável por esse quadrado e eles continuam estudando isso eu estou apenas citando isso para você ele mostrando que a lógica de primeira ordem tem relação com esse quadrado porque é uma coisa que costuma ser cobrada sei lá na prova do ENAD concursos algumas coisas você conhece o quadrado das oposições bom vocês já viram não custa nada a gente vê isso uma vez na vida essas são são nomes comuns que vocês podem encontrar nos textos com relação sobre a sentença quando alguém fala não essa sentença subalterna daquela lembra do quadrado a pessoa está falando sobre isso essa aqui é contrária não é contraditória qual a diferença de contrária e contraditório bom no jargão da lógica clássica da lógica tradicional a diferença de contrária e contraditória é o que está dado aqui por esse quadrado de oposições contrário não é a negação contraditório é a negação contrário é a diferença de qualidade mantendo a quantidade ok então isso era só para citar nem tem no livro esse quadrado das oposições mas eu quis colocar aqui para vocês vamos continuar antes de terminar essa aula falar dos predicados vazios olha só na videoaula passada a gente viu que os nomes da lógica de primeira ordem não podem ser vazios dado um nome qualquer uma letra que a gente define como um nome ela tem que corresponder a um e exatamente um elemento do domínio mas os predicados não tem qualquer tipo de restrição desse tipo pode ter predicado que todos os elementos do domínio satisfazem e pode ter predicado que nenhum elemento do domínio ninguém do domínio satisfaz tá esses predicados que nenhum elemento do domínio satisfaz são os que a gente chama de predicados vazios e eles colocam situações especiais que a gente precisa pensar um pouquinho sobre elas porque elas fogem um pouco da nossa intuição mais direta então olha só considera essa chave de simbolização aqui domínio são alunos e professores de filosofia da UFRN em 2020 pronto esse é o nosso domínio do discurso eu coloquei dois nomes aqui D é Daniel Daniel Durante e R é Rochelle Eleonora tá é e eu coloquei aqui quatro predicados DX significa X tem mais de 50 anos CX significa X tem mais de 100 anos PX significa X é professor e EX significa X é estudante tá coloquei então defini um domínio do discurso coloquei dois nomes duas constantes individuais e defini quatro predicados tá depois eu ponho esse domínio aqui embaixo quando a gente mudar de página então olha olhando pra isso por exemplo se eu escrevo assim ó D maiúsculo D minúsculo essa é uma sentença verdadeira por que que ela é verdadeira? ela tá dizendo o que? Daniel ó eu sou eu sou esse D minúsculo aqui Daniel tem mais de 50 anos infelizmente é verdade Daniel satisfaz o predicado DX já DR é uma sentença falsa porque DR tá dizendo Rochelle tem mais de 50 anos isso é falso Rochelle não satisfaz esse predicado agora olha esse predicado aqui tem mais de 100 anos nenhum dos professores e alunos de filosofia da UFRN em 2020 tem mais de 100 anos ninguém no domínio satisfaz essa sentença CX não é verdadeira de Daniel não é verdadeira de Rochelle não é verdadeira de nenhum X do domínio então se eu escrevi existe um X existe um aluno ou professor da filosofia na UFRN em 2020 que tem mais de 100 anos essa sentença é falsa nenhum elemento do domínio satisfaz CX então na nossa chave de simbolização aqui é um predicado vazio certo então eu vou deixar aqui a cola dessa chave aqui do lado para a gente fazer para a gente usar agora olha só olha só essas sentenças que eu coloquei aqui a sentença 5 e a sentença 6 a sentença 5 diz todos com mais de 100 anos são estudantes olha então ela é uma universal afirmativa a gente acabou de ver todos todos com mais de 100 anos são estudantes então a gente simboliza ela assim para todo X se X tem mais de 100 anos então X é estudante e a sentença 6 diz alguém com mais de 100 anos é estudante ou seja ela está dizendo existe um X existe um cara existe alguém que tem mais de 100 anos e é estudante e é estudante bom a primeira vista a gente pode achar que 5 sustenta 6 ou seja que o argumento que tem a sentença 5 como premissa e a sentença 6 como conclusão é um argumento válido ou seja todos com mais de 100 anos são estudantes portanto alguém com mais de 100 anos é estudante olha se todos com mais de 100 anos são estudantes então é claro que alguém com mais de 100 anos é estudante isso pode parecer um argumento válido eu coloquei ele aqui simbolizado peguei as duas simbolizações e pus aqui e coloquei esse símbolo esse símbolo aqui é o símbolo tradicional que os lógicos usam para ideia de sustentação que é a ideia de argumento válido isso aqui quando eu escrevo assim eu estou dizendo mais do que isso é um argumento eu estou dizendo que isso é um argumento válido a gente vai ver que não é eu estou dizendo erradamente isso olha mas a nossa intuição olha se todos com mais de 100 anos são estudantes então deve ser o caso que alguém com mais de 100 anos é estudante parece impossível que todos os cenários que todos os centenários sejam estudantes sem que algum centenário seja estudante mas isso é um erro isso é um erro por quê? porque existem predicados vazios justamente esse predicado dos centenários dos indivíduos com mais de 100 anos vai ajudar a gente a perceber a perceber isso ok? então vamos dar uma olhada aqui vamos entender porque isso é assim isso aqui o que está escrito nessa lousa aqui é uma prova igual que os matemáticos fazem por aí os lógicos por aí só para vocês terem uma noção do que é uma prova de como os lógicos trabalham quando eles estão querendo entender e demonstrar e conhecer as características dos sistemas lógicos o que eu quero o que a gente está querendo provar aqui é que isso aqui é mentira não é verdade que um argumento desse tipo que tem uma universal afirmativa como premissa todo FEG aqui e uma particular afirmativa como conclusão algum FEG é um argumento válido então olha como é que a gente vai fazer a gente vai usar o nosso caso aqui o caso da sentença 5 e da sentença 6 todos na nossa chave de simbolização todos com mais de 100 anos são estudantes portanto alguém com mais de 100 anos de 100 anos é estudante a gente vai mostrar que esse argumento não é válido para mostrar que ele não é válido basta mostrar que ele tem um contra-exemplo que a gente consegue imaginar uma situação em que a premissa é verdadeira e a conclusão é falsa vamos fazer isso? então olha seja A o nome de um indivíduo qualquer do domínio A é qualquer pessoa do nosso domínio ou seja eu pego uma pessoa qualquer essa pessoa é ou um professor ou um estudante de filosofia da UFRN em 2020 pego qualquer um o que a gente sabe dessa pessoa independentemente de quem ela seja a gente sabe que ela não tem mais de 100 anos nenhum dos professores e alunos da filosofia em 2020 tem mais de 100 anos então olha só a gente sabe que ela não tem mais de 100 anos então CA é falso bom se CA é falso quando eu escrevo olha a simbolização de todos com mais de 100 anos são estudantes é para todos se CX então é X é um condicional se CA é falso um condicional que tenha CA como que é falso como antecedente vai ser sempre verdadeiro não importa se o A que eu peguei é estudante ou é professor se o A que eu peguei é estudante eu vou ter falso implicando em verdadeiro a gente sabe pela tabela de verdade que isso é verdadeiro se o A que eu peguei é um professor eu vou ter falso implicando em falso e o condicional também é verdadeiro então dado qualquer A qualquer elemento do domínio que eu pegar essa afirmação aqui se A tem mais de 100 anos então A é um estudante é verdadeiro por mais estranho que isso pareça pelo que a gente sabe de lógica pelo que a gente aprendeu das tabelas de verdade vocês conseguem perceber que ela é verdadeira bom como eu peguei um A qualquer isso vale para qualquer A que eu pegar então é claro que é essa afirmação aqui que diz que para todo o indivíduo do domínio se ele tiver mais de 100 anos então ele é um estudante vai ser verdadeiro eu acabei que eu mostrei aqui eu peguei um qualquer qualquer outro que eu pegue no lugar desse vai valer a mesma coisa aqui eu vou ter a verdade disso então eu tenho a verdade da afirmação universal por outro lado a gente sabe que C A é falso ninguém tem mais de 100 anos no nosso domínio então se eu fizer uma conjunção disso com qualquer outra coisa essa conjunção vai ser falsa seja A um estudante seja A um professor tá então ó e a gente sabe que falso se A for estudante eu vou ter falso conjunção com verdadeiro é verdadeiro se A for professor eu vou ter falso conjunção com falso nos dois casos a conjunção vai ser falsa o que a gente está vendo aqui então nesse número 2 a gente está vendo que qualquer que seja o A que eu pegue essa conjunção aqui é falso ou seja não tem nenhum A que eu pegue que vai dar verdadeiro então não existe nenhum X tal que CX e conjunção de X essa afirmação aqui existe um X existe alguém que tem mais de 100 anos e é estudante é falso tá então a gente mostrou o que a gente mostrou a gente mostrou que a afirmação universal é verdadeira e a afirmação existencial é falsa ou seja esse argumento não é válido quando todo F é G a gente não pode concluir que tem algum F que é G e isso é muito confuso a gente erra toda hora isso mas essa demonstração tá mostrando isso pra gente deixa eu mudar aqui peraí ó o que que a gente fez a gente provou a gente pegou as duas sentenças né deixa eu só repetir aqui todos com mais de 100 anos são estudantes assim qualquer com mais de 100 anos é estudante simbolizou as duas na lógica de primeira ordem e a gente mostrou que esse argumento aqui não é válido 5 não sustenta 6 o argumento que tem 5 como premissa e 6 como conclusão é inválido a gente provou que porque a lógica de primeira ordem admite predicados vazios qualquer argumento da forma desse com uma universal afirmativa como premissa e uma particular afirmativa como conclusão é inválido e ele é inválido porque em uma situação em que ninguém é centenário ninguém tem mais de 100 anos ela é um contra-exemplo para o argumento na situação em que ninguém satisfaz o predicado se a premissa vai ser verdadeira e a conclusão vai ser falsa isso acontece na lógica de primeira ordem porque ela admite predicados vazios Aristóteles quando propôs a lógica aristotélica lá antigamente na Grécia Antiga não admitia predicados vazios ele não tinha esse problema na lógica dele posteriormente isso mudou se a gente achou que faz sentido permitir predicados vazios porque às vezes a gente não sabe a gente consegue imaginar propriedades que a gente não sabe se alguém do domínio possui ou não e a gente tem que ser capaz de raciocinar sobre isso então faz sentido na nossa lógica a gente admitir predicados vazios então por exemplo dado isso eu posso dizer essa maluquice aqui isso vai ser uma sentença verdadeira se eu disser todos os seres humanos que viveram mais de 150 anos se chamavam Daniel eu estou dizendo uma verdade simplesmente porque nenhum ser humano viveu mais de 150 anos então eu não consigo achar um contra-exemplo para essa afirmação ela seria falsa se eu achasse alguém que viveu mais de 150 anos e essa pessoa não chamava Daniel como eu não vou achar nada que falsifique ela a lógica clássica considera ela verdadeira então isso é uma afirmação verdadeira só que é uma verdade estranha soa esquisito no nosso ouvido a gente chama ela por isso de vacuamente verdadeira ela é verdadeira por vacuidade porque ninguém satisfaz a condição que ela que ela coloca aqui e aí para terminar a gente pode então apresentar a seguinte regra a seguinte regra para predicados vazios é assim quando o F for um predicado vazio qualquer sentença com a forma para todo o X se F de X então qualquer coisa será vacuamente verdadeira seja lá o que vem depois aqui do condicional olha se ninguém é F se ninguém é F eu posso dizer que F que as os supostos F tem qualquer propriedade tá essa é uma é uma é uma regra geral que vale na lógica clássica ela é estranha a gente se confunde muito com isso e a gente chama como a gente reconhece como verdadeira mas a gente reconhece a estranheza dessa verdade a gente chama sentenças desse tipo de vacuamente verdadeiras ou verdadeiras por vacuidade é isso então olha sem exercícios ainda porque a gente tem a próxima videoaula ainda essa semana até terminar o capítulo e lá no final do capítulo 15 tem exercícios para vocês fazerem mas primeiro assistam a próxima aula depois façam os exercícios ok valeu então a próxima aula